Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 426. Eu sou Rafael Arinelli e eu vou para o cinema só com duas doses e em horário alternativo. Eu sou a Damiris Viana e a minha maior saudade é a pipoca de cinema. Que saudade. Eu sou o Edu Sasser e eu já fui para o cinema. Eu sou o Daniel Cury e eu vou ver Duna no cinema vacinado, de qualquer jeito. Olha aí, já está com programação aí, está vendo? Programação, está aqui marcado. O que significa, né, que já deu para perceber só pelo começo desse podcast aqui com as frases, é que nós todos estamos com saudade do cinema, né? O Edu já foi até, mas o resto de nós aqui estamos nos mordendo aqui para ir para o cinema. Então é aquele podcast que se faz necessário. E aqui, né, nesse podcast 426, como vocês bem sabem, já viram aí pelo título e tal, hoje nós vamos discutir um pouco isso, né? A agenda, né? O que está por vir aí agora nesse segundo semestre, nos cinemas, nos streamings, quais são as estreias que a gente está de olho e tal. Afinal de contas, tem uma parcela boa aí que já vai estar vacinada, a galera já vai estar de olho aí, né, no que pode acontecer, o que vai chegar no cinema e tal. E aí, para bater esse papo aqui, a gente trouxe essas duas pessoas sensacionais aqui, que já são nossos parceiros aqui e tal. A Tami, que está aqui com a gente de novo. Tami, seja bem-vinda novamente ao podcast Cinemação. E fala para a gente, né, de onde você veio também. Porque os desavisados que estão acompanhando o nosso podcast, às vezes vão falar, quem é Tamires? Como assim? Mal sabem que você já é sócia, já. Já? Já sou aqui de casa, gente. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, meninas. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu venho lá do Cineclic, no site de cinema. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Tamires Viana. Venho lá do Cineclic, estou aqui já pela milésima vez, que eu amo participar desse podcast. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. É isso aí. Cineclic também fica a recomendação para quem quiser ir lá ver. Tem crítica, tem muita coisa bacana lá, né, para ler, para consumir sobre entretenimento. E temos aqui o conhecido, né, com a alcunha, de o rei dos podcasts, Edu Sasser. Pelo menos do nosso, ele já é o rei, né, Edu? Exato, exato. A carteira está cativa, né? Graças a Deus. Estamos trabalhando muito para isso, para manter essa posição de convidado com mais participações, né? Toda vez que chega a mensagem, eu falo, é isso aí. Dessa vez, o Dani é testemunho. Ele falou assim, Edu, vamos gravar? Vamos. Depois ele disse o tema, mas já estava combinado. Eu falei, pode assinar meu nome. Assina meu nome. Pode assinar. Ele falou isso mesmo. Ele falou, nem falei o tema, ele já topou. Eu sou esse tipo de pessoa mesmo. Sensacional. Edu, conta para a gente o que é o Logado, o projeto que você aí, né, toca, tem seu próprio podcast, o cara que tem aí múltiplos projetos aí. Menino, Logadinho aí na sua décima temporada, né? Inclusive, essa semana agora, a gente está gravando no dia 10. No dia 12, o Logado faz 10 anos, então. Aê! Sucesso. Estamos na décima temporada. Todos os domingos, né, trazendo o Melhor da Cultura Pop, dizem, né? Mas também trazendo, assim, o que é de pior, assim. O que tem de pior, garimpou, assim. Na caçamba do lixo, a gente joga e traz como entretenimento. A gente fala assim, nossa, é só para legal, né, menino? Para falar mal das coisas, mas as pessoas gostam, né? Tem uma identificação. O bom é que a gente é muito passional. Quando a gente gosta, a gente gosta. Quando a gente não gosta, a gente não gosta. E é isso aí. É isso aí. E fora isso, tem o meu projetinho, né? Que tecnicamente sai às segundas-feiras, mas já está três semanas sem sair, porque estamos cansados. Essa é a grande verdade. Que é o The Sacer Show, né, menino? Mas agora eu vou entrar de férias, então provavelmente ele vai voltar aí. Nossa, daí vai vir segunda, quarta e sexta. Não, rapaz. Rapaz, descansava. Férias. Férias, rapaz. Férias. Já basta o logado que a gente mantém no ar toda semana com três horas e meia de duração. Já basta ele. Tá bom. Fica aqui, então, essa pressão, né, no ar aqui, pública, para que o Edu solte mais, né, do seu próprio podcast aí. E temos hoje aqui também nosso querido Daniel Cury, novamente, dessa vez um Dani contundido, um Dani que estamos de olho nele para ver se ele vai aguentar os 45 minutos, né, Dani? Senão a gente substitui. Ah, não. Se eu parar de falar, é porque está doendo aqui no canto da boca. Aqui, ó. Vou falar meio assim. Mas está tudo bem. O problema é o remédio que eles passam. Você fica parecendo que fumou cinco quilos de maconha. Ah, pô, mas aí você está com um convite a tomar remédio. Só que sem a parte boa, né? Só que sem a viagem, né? Só aquela tonteira toda. Nossa, que raiva. Está tudo bem. Muito bem, então. Vamos bater esse papo aqui logo depois do Panorama. Panorama, 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 Panorama. Momento da gente dar aquela mapeada, né, em tudo que vai vir aí para o segundo semestre, né? Afinal de contas, o ano está passando voando, hein, Dani? Quanto menos viu, já passou uma estreia. E a gente nem assistiu, né, as coisas. Não viu, não foi no cinema, está tudo perdido. Mas está todo mundo um pouco perdido. E o importante é que você ouça esse podcast, se organize e depois conte para a gente o que você vai querer assistir, né? Nesses próximos meses. Se ainda vai para o cinema, se não vai. É, exatamente. Qual que é a sua maior expectativa, né? O que você está querendo assistir. Realmente, muito legal compartilhar isso, né? Então, para fazer isso, né, sempre é importante lembrar que este podcast aqui, o podcast Cinemação, ele está disponível em nosso site. O nosso site é o cinemação.com. Lá você vai encontrar podcast, notícia, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema, né? Inclusive, temos o nosso podcast irmão aqui, que é o Geração M, comandado pelo Henrique Risato, que está lá, está indo super bem. E o último episódio que saiu agora, recentemente, foi falando justamente sobre os Mestres do Universo, o desenho novo que saiu aí na Netflix, né? Do He-Man e tal. E o Henrique pega bem essa parte de cultura pop, assim. Então, está bem legal o papo lá. Vale a pena vocês irem lá conhecer. Além disso, né, para acompanhar o nosso podcast aqui, você pode adicionar ele na sua plataforma de áudio preferida, mas vale a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no CastBox, e favoritar no Deezer. Dessa forma, com essas dicas que a gente dá aqui, você vai sempre ser notificado quando tiver um episódio novo, e aí você não perde nada. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de mandar o seu comentário para o nosso e-mail, que é o contato arroba cinemação ponto com, ou no post desse podcast, né? Você vai encontrar lá um espaço para comentário, assim como nas nossas redes sociais, né? Também é um ótimo lugar para você comentar, porque daí a gente já separa para ler aqui dentro do panorama. É com o seu feedback que a gente consegue saber se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade e aonde que a gente pode melhorar. E por fim, mas não menos importante, né? Fica o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você acessa o cinemação ponto com barra contribua, e aí você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também vai poder ver quais são os nossos próximos passos, para onde que o dinheiro vai ser destinado, né? E a maneira mais fácil de você contribuir. Está tudo lá dentro de cinemação ponto com barra contribua. Quer contribuir de uma forma unitária? Nós oferecemos também o Pix do Cinemação. E o Pix do Cinemação é o nosso e-mail, o contato arroba cinemação ponto com. Recentemente a gente recebeu lá uns Pix, queria agradecer aí a galera que está ajudando a gente. Realmente é de muita valia isso, até porque o conteúdo aqui é gratuito, livre, né? A gente que faz as pautas, a gente que mantém isso daqui. Então essa contribuição é muito importante. Vale ressaltar, né? Justamente que essa contribuição é uma forma de incentivo aqui para manter esse conteúdo ativo e independente, como a gente sempre fez. Então se você gosta do nosso conteúdo, considere sempre apoiar. Chegando aqui na parte que as pessoas mandaram suas mensagens para a gente, né? Saíram dos seus armários. Tem um e-mail que a gente recebeu do Handley Lobo há alguns dias, e foi muito legal esse e-mail, né? Ele colocou assim, venho aqui para falar de dois episódios do podcast. O primeiro é o Profissão Exibidor, que é o 422, né? Eu achei muito bom a pauta, e achei que é essencial para aqueles que gostam de cinema, séries e afins, conhecer esse ramo, assim como os outros envolvidos no mundo do cinema, como o que foi citado por vocês no começo do episódio. Devo concordar com o Daniel, que ele falou sobre Sound of Metal. Eu também queria muito assistir esse filme no cinema, que deve ser uma experiência ímpar. E outro episódio que comentarei é o 395, que fala sobre cinéfilo. Foi final do ano passado, né? Até esse episódio. Eu concordo no sentido de que um cinéfilo é aquele que assiste filmes diferentes, de temas diferentes, independente de onde ele seja. Porém, eu só passei a me considerar cinéfilo quando comecei a assistir filmes de diferentes lugares do mundo. Uma vez por ano, tiro um mês para assistir três filmes de cinco países, e três séries de três países diferentes que eu nunca assisti antes. E isso eu faço porque organizo tudo numa planilha do Excel. Maravilhoso, né? Muito bom. Isso me fez abrir muito a mente em todos os sentidos, além de conhecer a cultura, a geografia, a história, entre outros, dos países, sem focar naquilo que a mídia exibe sobre o local, como exemplificado no podcast sobre o Irã. Eu aproveito essa ideia de filmes diferentes, de países diferentes, saindo dos polos, Estados Unidos e Brasil, venho com três planos detalhes. A série espanhola Merli, que é sobre um professor de filosofia muito louco, que tenta deixar a disciplina mais próxima do público, com algum pensador ou escola filosófica. O filme taiwanês Your Name Engraved He Ring, seu nome gravado em mim, que é de temática LGBTQ+, de maior bilheteria no país, além de receber cinco indicações no Golden Horse Awards, que é o Oscar da língua chinesa. Ele fala sobre homofobia, estigma social, e se passa em 87, né? Quando foi derrubada a lei marcial em Taiwan. O episódio especial do já indicado By Next Guest Needs No Introduction, o próximo convidado dispensa a apresentação, com o saudoso David Letterman, em que ele conversa com o Shah Rukh Khan, o tal show estadunidense, porém o ator é indiano, considerado o rei de Bollywood, e protagonista de um filme que está em exibição no cinema indiano desde o seu lançamento, em 1995, o Diwale do Hanya Le Jiayeng, que está no Prime Video. E, enfim, é um e-mail super legal do Handler, ele mandou várias dicas de coisas diferentes, de filmes de outros países, e ainda tem que ser um e-mail super complexo, porque ele comentou dois podcasts, então, brigadão, Handler. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. James Bond. Um garoto. Hey, Duncan, posso te confiar em algo? Sim, sempre, você sabe disso. Eu estou tendo sonhos. Candyman. A legenda urbana é, Candyman. Se você diz o seu nome, Candyman. Cinco vezes. Candyman. Ao olhar no mirro, Candyman. Ele aparece na reflexão e você te matou. Bem, nós ainda estamos vivos. Para a gente começar esse papo, com expectativas, o que está para chegar e tal, antes, eu acho sempre bom a gente dar aquele passinho para trás, aí a gente olha o que passou, dar aquela olhada geral, assim e tal, até um distanciamento, para olhar mesmo o cenário que a gente está. E eu queria começar esse papo justamente perguntando para vocês, né? O que vocês estão achando até agora desse ano cinematográfico? É óbvio que ainda é um ano que está, assim, de muleta, né? Porque a gente não tem o cinema aberto, o cinema abriu, fechou, teve, né, adiamentos aí e tal, de alguns filmes e tudo mais, mas está andando, né? Está andando, os streamings estão sustentando algumas coisas aí também e tal. E aí tem, obviamente, né, estreias que movimentou o público em geral, mas eu queria saber de vocês, assim, o sentimento de vocês até agora. Vocês estão vendo o filme tão empolgados, poxa, está sendo um bom ano, assim, no geral, né, nas produções. Como vocês estão vendo isso? Até agora está tudo uma bosta, né? Salva um ou outro, mas no geral, é umas bostinhas, né, que estão saindo, né? Eu faço a contagem dos filmes que eu vi, né, até agora eu vi, acho que 112 filmes, né, que eu vi no ano. E no geral, é tudo nota 6 para baixo. Eu acho que salva, assim, os filmes que a gente vê no começo do ano, né, que é a premiação, essas coisas, assim. Mas no geral, se você garimpar, assim, não vai dizer assim, ah, esse filme aqui é legal, mas está difícil, assim. Não sei os amigos, né, mas para mim, tem estado bem difícil. As pessoas falam que eu estou exigente. Na verdade, eu não estou, gente. Eu nunca fui exigente, mas agora que eu vou ser, né? Mas acho que o negócio não está ornando, sabe? Quando tem um negócio, assim, melhorzinho, você fala assim, sucesso. Mas ainda assim, acho que falta, assim, o sub-top topíssimo que foram mais os do começo do ano, assim. Talvez agora venha aí alguma coisa boa, né? Acho que o Daniel conseguiu criar esse hype, que eu estou até querendo ver Duna agora também, de tanto que ele fala todo dia, né? Esse hype do Duna. Eu ainda estou animado para o 007, né? Quem sabe venha aí, menino. Estamos aí, né? Sem tempo, irmão. Aguardando. Mas acho que é isso, gente. Acho que para mim está bem mediano, assim, sabe? Não teve nada, assim, que eu fiquei muito feliz de ver, tirando do começo do ano. É isso. É, eu concordo com o Edu também, assim. Acho que eu fiquei mais empolgada com aqueles do Oscar e tal. Mas nada me brilhou tanto os olhos, assim, nos últimos meses, sabe? Eu estava super empolgada por o tempo do Shyamalan. Foi um filme que não me empolgou tanto depois que eu assisti. Mas até agora, gente, é isso. Agora é torcer para virem coisas boas aí, né? Segundo o semestre. É, eu estou me sentindo um pouco até um pouco alienado, assim. Porque tem muita estreia que eu perdi. Assim, eu ainda não vi o Viúva Negra, não vi o tempo ainda, não vi... Nem Mulher Maravilha, 84, lá eu não assisti ainda. Nossa, eu também não. Eu também não. Estão perdendo nada, né, amores? Não. E aí eu confesso que eu fico, né, tipo, eu estou vendo uns filmes um pouco mais antigos, alguns lançamentos, tipo, que foram para o streaming e tudo mais. E aí eu fico nessa... Numa coisa, tipo, eu fui ver, tipo, alguns trailers que eu não tinha visto, fui dar uma olhada no que está por vir. Nossa, a grande maioria dos filmes, eu vejo o trailer e eu fico assim... É. Que saco, sabe? É. Tá faltando um trem que deu um... Uma capturada na gente. Falei, nossa, que da hora, sabe? É. E aí acho que junta também essa coisa da velhice mesmo, do tipo... Que eu vi, por exemplo, o Eternos. Sim. Bacana, Eternos. Deve ser bacana, mas eu falo assim... Gente, cansei. Não cansei. Sei lá, eu cansei, eu cansei. Outro super-herói, um negócio, tipo, uh-huh, maravilhoso, você fica... Legal, vou ver, mas... Eu não sei, sabe? Não, vamos até contar, né, Dani, nos nossos bastidores aqui, que hoje era um dia que era para a gente estar gravando sobre o Esquadrão Suicida, né? E a gente ficou, assim... Pensamos em Esquadrão Suicida, já bateu um cansaço, né? Não, então, eu até estou querendo ver ele, eu fiquei animado um pouco com a gente falando bem. No cinema... James Gunn. Tentar ver lá, né, depois dos meus tempinhos de vacina, essas coisas todas. Mas, assim, independente disso, ou de ter ou não nas locadoras do Paulo Coelho, também é um negócio que eu preciso ver agora, sabe? Tipo, não tá... Nossa, eu preciso ver esse filme agora. Beleza, vamos ver lá, mas também... Sei lá, é algo ok, sabe? É uma coisa, tipo, meio que você passa meio... Sentir a tristeza. É, não ficou? Não ficou, não ficou? É... Sentir a coisa meio melancólica. Mas eu acho que... A gente já conversou várias vezes sobre isso, inclusive ano passado. E esse é um sentimento que... Tipo, a gente já tá no oitavo mês do ano. E é um sentimento que não passa. Não passa. Esse sentimento de melancolia e de marasmo. Não muda, cara. Isso é muito ruim, de verdade. E acaba refletindo em tudo, sabe? É, eu acho que talvez essa melancolia em relação aos filmes, assim, de nada brilhar os olhos, tenha muito a ver com esse momento que a gente tá vivendo também, né? Parece que nada tá agradando tanto, tá tudo muito chato, tipo, vai que saco. Pelo menos eu tenho essa sensação, assim, sabe? É, e fica aquela coisa meio da gente sempre tá na expectativa, né? Porque a gente aqui, que tá no Brasil e tal, né? Que estamos vendo como as coisas estão sendo tocadas em relação à pandemia. A gente percebe que há esse adiamento, né? Da coisa realmente caminhar e das coisas voltarem. A gente vê uma evolução. É um negócio muito arrastado. E daí isso vai se... Vai se propagando realmente pra todas as áreas. Até como o Edu falou, assim, você cria esse... Sabe, esse cansaço, assim, e tal. Eu tava olhando, antes da gente gravar, eu tava olhando a nossa lista de podcasts que a gente gravou até agora, do começo do ano pra cá. Assim, a gente gravou pouquíssimas estreias. A gente foi gravar grandes estreias que saíram, que talvez tivessem mais o hype, assim, e tal. Mas são filmes que, eu acho que são filmes que vão ser totalmente esquecíveis, assim. Tipo, Arm of the Dead, Liga da Justiça, sabe? Do Zack Snyder, né? Então são filmes que vieram no começo do ano, que tentaram criar aquele hype e tal. Mas existe uma questão também que meio que se sobrepõe um pouco ao cinema. E aí, quando você acaba caindo, né, nessas obras, que tem mais ou menos ali o mesmo DNA, que tem mais ou menos a mesma identidade, assim, a gente fica meio... Ah, tá bom, tá bom. Tanto que, assim, os melhores filmes que eu acho que a gente viu esse ano, ou foram filmes mais antigos que a gente pegou, ou alguns filmes mais independentes mesmo, né? Que trazem uma linguagem diferente, uma coisa, uma técnica diferente, enfim. É, e assim, eu tenho ido pra esse lado também. Eu tô vendo uns filmes mais diferentes e tal, mas eu tô sentindo falta do cinemão, entendeu? E espero que Duna não me decepcione. E talvez me decepcione, talvez paciência também. Mas, porque, tipo, é isso, sabe? Um filme que nem esse, que eu acho que pode ser um hype legal, de já estar num tempo bom pra assistir. Eu sei que o ideal seria esperar tudo estar muito maravilhoso, mas não vai ficar maravilhoso nunca no Brasil. Então, uma hora, né, a gente vai pro cinema. E é isso, faz falta isso, sabe? Um cinemão que você fala, cara, que da hora, sabe? Você viu esse filme e tal. E a gente não tá assim, mas eu, particularmente, vi filmes que eu gostei bastante, ou mais clássicos, ou mais diferentes e tal, nas plataformas, né? Tá faltando um filme que una todas as tribos, isso é verdade. É, é verdade. Que todo mundo fique tão empolgado, assim. Sim, exatamente. Aliás, Edu, diz pra gente aí, qual que foi o filme que te levou ao cinema? Menino, eu vi alguns filmes, né, nesse período aí, né? Mas, gente, não me julga, pelo amor de Deus. Não, só o fato de você ter ido ao cinema, tipo, ter revivido essa experiência, já é uma coisa diferente. Independente do filme, né? Mas o fato de você ter falado, pô, agora é uma hora pra eu ir, entendeu? Você julgou isso necessário e foi, ué. Mas eu fui mais pra lá a questão de, tipo, também de sair de casa, né? Porque eu tô levando bem a sério. Essa questão de, tipo, não sair e tal, sair somente pra necessário. Mas eu fui, procurei num horário mais tranquilo, assim, comecinho da tarde, né? E, sim, eu não posso dizer que na rede que eu fui, tipo, não tinha muita gente na sala e realmente tá bem espaçado, assim, os lugares. Então, super de boa. Mas, assim, nesses últimos, nesses tempos que eu fui ao cinema, eu fui naquele festival de filme véi, né? Que eu vi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aí, depois, eu vi aquele filme horroroso do Marcos Magela, que ele é tio. Tio Perfeito 2. Uma bagunça dessa, né, menino? E eu vi o grande, grande, grande filme, né? Velozes e Furiosos 9. Ah, tá. No cinema, né, menino? Que tinha que ter a experiência. Mas qual que foi o filme que foi sua estreia no cinema? Na temporada, na Covid Tour? Foi o festival. Foi o festival. Ah, então. Você estreou bem, pô. É, foi ótimo. Não, foi ótimo, porque tava um calor horrível no Rio. Passei duas horas e quarenta vendo Harry Potter dublado. Tá maravilhoso. Nossa. Eu quase fui umas vezes, assim, acabei não indo. Mas era também nessa pegada. Falei, putz, acho que eu vou lá, ver se, né, no horário alternativo e tal. Eu cheguei só em duas cabines, assim, sabe? Tipo, mais a trabalho mesmo. Mas não é a mesma coisa, né, gente? Não é aquela coisa de você ir no cinema. Até o que eu falei ali na abertura, tipo, pô, a saudade de comer pipoca, refrigerante, você tá com os amigos. É outra vibe, né? O cinema é mais essa experiência. Eu sei que é super legal a gente ver um filme na telona e tal. Mas eu acho que eu entendo o cinema como experiência, sabe? Então, assim, eu fui e, meu, você senta num campo, aí tá todas as outras pessoas do outro lado, assim. O cabine é bem mais espaçado, né? Porque são poucos jornalistas e tal. Mas é aquela coisa meio melancólica mesmo. Você sentar e ficar ali sozinho. Você assiste o filme, levanta, vai fazer sua crítica, sabe? Então foge um pouco dessa coisa de, ah, eu vou no cinema, vou ver o filme que eu quero muito, eu vou comer pipoca. Então, fui assim, mas não foi nessa vibe, sabe? Super animado e feliz. É, aí muda, né? Muda completamente essa experiência. É interessante isso mesmo. E até, não sei se pra você, mas geralmente cabine, você encontra a galera, né? Sim. E daí realmente fica essa coisa do tipo, oi de longe, uma coisa meio... Exato, muito genérico, né? É, meio seco, né? E aquela coisa de cabine, de você sair e conversar com as pessoas, comentar o filme, já não tem mais, né? Tipo, tá todo mundo indo cada um pra um lado ali. Então, isso que é um pouco triste, né? Assim, da saudade mesmo dessa experiência de cinema. Bom, agora, nesse momento que a gente tá gravando, a gente teve algumas estreias, que são estreias blockbuster, né? Vamos dizer assim, a gente teve Um Lugar Silencioso 2, que inclusive a gente já gravou um podcast aqui, analisando o filme e tudo mais. Mas teve Hotel Transilvânia 4, Esquadrão Suicida agora tá nos cinemas, né? Temos também Duplo Explosiva 2. Peraí, Hotel Transilvânia 4? Hotel Transilvânia 4. O que que tá acontecendo, gente? Por que que tão fazendo um passo do Hotel Transilvânia? Por que você não sabe que o Drácula é imortal? Tá, mas a paciência dos outros também não dá, né? No Hotel Transilvânia não tem nada de mais, gente. Desculpa quem gosta. Não tem, eu também acho. Desculpa os Transilvâniaers, mas... Molecada, né? Pra levar molecada pro cinema. É a mesma coisa que as pessoas dizerem que vai ter Carros 4, porque Carros 4 é um grande hit. É, exatamente. Ou aviões, né? Exatamente. E vou te falar, eu parei no Hotel Transilvânia 1. Eu não assisti nem o 2. Eu tô aí também, no 1. Pois é, fiquei nele ali, achei legalzinho e tal. Pra mim, a história tava contada. Nem depois imaginei que eles iam continuar. Mas, né? Tivemos aí esse mês agora, Hotel Transilvânia 4. E eu acho que nesse mês, o que mais o pessoal tá falando, é justamente de Esquadrão Suicida, por conta dessa repaginada, né? Eles trazendo o diretor que fez Guardiões da Galáxia, então, né? Já tendo essa perspectiva em cima. Aí temos também, tipo, Viúva Negra, que era um filme também muito esperado pelo pessoal, porque era uma personagem que a galera tava de olho, né? Tava querendo realmente ver um filme solo dela e tal. Aí a gente tem os remakes ou reboots, enfim, tipo Space Jam. E aí a gente tem também um outro filme que também tá sendo badalado, assim, em termos de marketing, né? Que é Jungle Cruise, que é esse filme com The Rock ali e tal. O que mais é dinheiro, gente! Dinheiro! Espera chegar em novembro, de graça! Beijo! Pois é, pois é. O próprio Viúva Negra chega agora, final do mês, né? No Disney Plus, incluso lá, né? Então, realmente, é isso. E é legal também ver isso, né? Esses lançamentos híbridos, como que cada um tá fazendo. Tem lugar que chega de uma vez, tudo junto. Tem lugar que espera um pouquinho e já tá no streaming. Então, a gente até conversou, né? Do cinema, sobre a profissão de exibidor e é isso, tipo, é uma coisa que vai começar a mudar e a tendência é a gente escolher melhor até, né? Tem coisas que você vai falar assim, não, isso aqui que eu vou ver, vou esperar mais um pouco que eu vejo em casa. É, exatamente. É, não, ainda mais com o cinema, quatro mil reais que tá, né, menino? Porque veio a crise e tudo. Mas esqueceram de avisar o cinema, né? Eu sei que tem várias promoções aí de meia entrada e tal, mas ainda assim, você tá falando aí de 24, 25 reais de meia entrada, né? Exato, exato. Fica um pouco pesado, né, more? Isso ainda mais quando pinga o link, né, menino, no e-mail. E aí, você pode assistir o filme também. Gente, não estou incentivando ninguém a nada, tá? Estou dizendo que às vezes chega o link no e-mail. Claro. Ou no grupo no Telegram. Exatamente, exatamente. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. James Bond. Um garoto. Duncan, posso te confiar em algo? Sim, sempre, você sabe disso. Eu estou tendo sonhos. A legenda urbana é, se você diz o nome, cinco vezes, while looking in the mirror. He appears in the reflection and kills you. Well, we're still alive. E isso foi um papo que a gente teve no começo desse ano, quando a gente tava falando, né, que a gente tem o nosso podcast clássico aqui, que a gente fala de estreias e tal. Isso foi uma coisa que a gente falou no começo do ano, que a gente vê agora, concretamente, né, nesse, na metade do ano agora, que são justamente essas continuações, né, que parece que é uma coisa que a gente fica vendo as coisas acontecendo e parece, de novo, né, esse marasmo, assim. Então, tipo, pô, Hotel Transilvânia 4, Esquadrão Suicida, de novo, Dupla Explosiva 2, Viúva Negra, tipo, é um monte de coisa que a gente já conhece, entendeu? Tem uns remakes e tal. Eu amo o título desse filme no Brasil, né, que é Dupla Explosiva 2 e a Primeira Dama do Crime. É. Cara, que bosta! Quem pensou num título merda dele? Por que Dupla Explosiva 2 e a Primeira Dama do Crime? Era melhor só Dupla Explosiva e a Primeira Dama do Crime? Exato! Mas por que Dupla Explosiva 2, viado? Não faz sentido! É pra as pessoas saberem, tem um... pra procurar um... Ah, gente! Imagina... Você imagina se fizesse isso com o 007 e ter 007-1, 007-2 é uma forma matemática. Rodani, o problema é que não é assim Dupla Explosiva 2, dois pontos, a Primeira Dama do Crime. É Dupla Explosiva 2 e a Primeira Dama do Crime. É! Exato! É isso! Não faz sentido! Fica até parecendo um erro, né, tipo, Dupla de 2, sabe? É... Tipo isso. Mas desses que a gente tem nesse mês, vocês estão acompanhando essas estreias? Teve algum que vocês assistiram e falaram assim Caraca, olha aí, é um filme legal e tal. Porque eu confesso pra vocês que do mesmo jeito que eu tive a preguiça de assistir e gravar Esquadrão Suicida agora, eu tive preguiça também de assistir Space Jam, Jungle Cruise, né? Tive preguiça de assistir todos os dois. Os dois. O Lugar Silencioso 2 foi bacana, eu gostei. Foi, é, é. É, o problema é que o Lugar Silencioso que eu tinha visto em março de 2020, né? Ficou um pouco deslocado, assim, ficou um pouco chato, né? Depois que saiu, né? Pois é. Fora que tem isso também, porque é isso que até, assim, conecta com o que a gente tava falando, né, Dani? Porque o Lugar Silencioso, ele tem um quê de independente, sabe? De autoral, entendeu? Ele tem um... Ele tem um pouco isso, entendeu? Ele não é tão blockbuster, tipo, como o Viúva Negra, por exemplo. Ele tem um porquê de existir também, né? É, é, é. Uma explicação. Não é melhor que o primeiro, mas é... Enfim, é interessante. Aqui é a mesma... Bacane. Bacane, é, exatamente. Bacane. Exatamente. Mas o tempo também eu ainda não vi, mas, tipo, eu acho que deve ser uma experiência bem legal pra ver no cinema, sabe? Uma coisa, né? Um retorno ao Shyamalan aí. É. Precisa dar uma... Também não se empolgou, né, também? É, assim, eu gosto muito do Shyamalan, sabe? Eu talvez tenha criado muita expectativa, assim. Acho que eu fui com muita sede ao pote. Eu falei, caramba, vai ser um filmão. Mas não é aquele filme que... Não, ele não vai te decepcionar, mas ele também não vai ser esse filme aí que a gente tá falando de... Nossa Senhora, foi o grande lançamento do ano, sabe? Então, eu saí do cinema, tipo, ah, ok, muito bom, parabéns. Mas não foi aquela coisa que me deixou no hype, assim. Sabe quando você fica naquele hype pós também? Que você fica, caramba, o filme é muito bom, todo mundo tem que assistir. Sim. Não foi uma coisa que me deixou tão animada, assim. Mas vale super a pena, acho que, nesse retorno aí, se alguém quiser ir no cinema, né, com todos os cuidados, claro. Assistir, eu acho que vale super a pena, assim. Eu achei a Malan, né, gente? Então, vale um pouco a pena, assim. É. E eu acho que tem um pouco disso também, né? O fato da gente estar há um tempo sem ir ao cinema e... O cinema, ele ganhou, né, um degrau a mais, assim, em termos de expectativa também, né? Porque ele se tornou, a produção em geral, né, de audiovisual e tudo mais, ele se tornou uma coisa importante dentro da nossa vida, né? Porque, além de tudo, assim, você tá em casa e você fica esperando o entretenimento e tal. Então, quando começa a surgir, eu acho que a gente viu muito esse hype, inclusive, com o próprio Liga da Justiça do Snyder, né? Que era uma coisa, tipo... Era o mesmo filme, gente. Era a mesma coisa, só que é de uma visão de um outro diretor. E aí criou-se um hype em cima disso, que, tipo, eu acho que faz parte, inclusive, dessa nossa ansiedade por querer sair dessa situação que a gente tá, sabe? Eu concordo. Eu acho que a gente cria muito expectativa. A gente acha que qualquer coisa nesse momento de pandemia também tá criando expectativa na gente, né? Qualquer, sei lá, qualquer casa de amigo que você consiga ir, qualquer coisinha que chegue como uma novidade vai gerar uma ansiedade e uma expectativa muito grande. E eu acho que isso, com certeza, reflete ainda mais pra gente, assim, que trabalha com cinema. Acho que a gente tá acompanhando essas estreias e tal. A gente fica nessa pissura de querer ver, de querer se animar com alguma coisa. E aí, às vezes, a expectativa é inimiga da decepção ali. Então, acho que, às vezes, a gente fica tão empolgado que, enfim, não suprita com as expectativas, sabe? E a gente tá numa situação que as coisas não vão voltar, né? Eu já tenho essa noção, acho que já faz um tempo, mas não é assim que abriu a porteira, né? É o famoso vai no cinema aqui, vai no cinema depois, ainda 40%, ainda com distanciamento, aí as coisas vão acontecer aos poucos. Então, você não vai ter aquela coisa de, do nada, ver um filmão com gente fungando o seu cangote, comendo pipoca e falar, meu Deus, foi uma puta de um cinema da hora que eu fui, não, você vai passar por outros momentos, outras experiências, até que as coisas possam ir voltando ao normal, que a gente espera, né? Que um dia volte. Mas é nisso, essa coisa, tipo, você vai cambaleando, né? Você vai, sei lá, por exemplo, viajar, né? Então, antes de fazer uma viagem da hora, legal, que nem se fazia antes, você vai fazer uma meio estranha, que você vai de máscara pra um lugar, pra uma fazenda. Um lugar isolado. Pra dar uma relaxada, sei lá, né? Cada um tá vivendo uma realidade, eu acho, também. Enfim, com o cinema é isso, né? A gente provavelmente, eu já tô me vendo numa sessão meio esquisita, de máscara, tal, tal, e depois de um tempo, sem ainda ir pro cinema toda semana, que nem eu ia, e depois de um tempo que essas coisas vão voltando. Então, é tipo um... Tipo, quando o carro quebra e volta a funcionar, ele ainda vai devagarzinho. Vai, tipo, tchá, 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 até voltar até engrenar, ele vai demorar, assim, ainda mais um pouco. E você sabe que uma coisa que me fez pensar nessa pauta, quando a gente pensou, né, em falar sobre essas expectativas e tal, foi justamente a questão do cinema brasileiro, né? Me fez pensar, porque a gente nem comentou no último podcast, porque era ainda uma coisa muito a flor da pele e tal, mas a gente viu a tragédia que aconteceu com a Cinemateca, né? Que, assim, já tava anunciada, muita gente já sabia que alguma tragédia poderia acontecer. Aconteceu. O pior é que ainda pode vir mais coisa pela frente, né? Porque essas devidas medidas de segurança não foram tomadas e tal, provavelmente a gente vai ver mais desses problemas. Mas aí, quando a gente foi pensar nessa pauta, uma das coisas que me chamou a atenção também, foi justamente o fato de que, como hoje a gente tá muito focado nas redes sociais, nas estreias, nos streamings e tal, eu ainda sinto falta, sabe, desse pé no nosso cinema nacional, sabe? De anunciar essas estreias que estão por vir e tal. Eu digo isso porque, por exemplo, agora em agosto teve a estreia de Piedade, né? Um filme com a Fernanda Montenegro, com o Cauã Reymond, com o Matheus Nestergalli e tal. Um filme que, né, do Cláudio Assis, tipo, é um filme interessantíssimo, assim, que tinha tudo também pra chamar a atenção do público, principalmente quando tem a Fernanda Montenegro envolvida no projeto, né? E foi um filme pouquíssimo divulgado, assim, sabe? Que a gente viu pouco chegar até o público e tal, justamente porque daí a gente viu ele ser massacrado por conta dessas estreias, de Viúva Negra, de Esquadrão Suicida e tal, e aí a gente, né, acaba massacrando os nossos filmes. Não que ele não seria, não que ele não seria assim, em tempos normais, né? Exato, exato. Seria meio parecido, eu acho, mas teria algum público a mais, teria alguma movimentação maior, né? O simples fato de estar tudo muito truncado faz com que menos pessoas assistam tudo, vai acabar, provavelmente logo, logo deve estar em algum streaming, né? Espero pra ver se dá um gás também, né? Pra mais gente assistir, né? E também não sei se é o caso, não sei se é isso mesmo, mas talvez muito dos filmes brasileiros que estejam chegando agora também pra gente, é muito da rebarba de produções de 2020, 2019 ali, né? Quando o começo da pandemia, quando deu aquele, sabe, aquele break geral, assim, parou todas as produções, então a gente tá vendo também menos lançamentos, justamente porque tem gente segurando, tem gente esperando, né? Tem muita coisa que tá sendo, tá ainda em edição, o pessoal vai fazer, então a gente ainda vai ver, né, um gap aí de espaço nesse sentido de lançamentos, né? Então... Então, eu tava vendo aqui em novembro tá previsto pra chegar o Missão Impossível, né? O novo Missão Impossível, que foi aquele que foi gravado na pandemia, teve aquele áudio do Pitty, do Tom Cruise, né? Que fez sucesso, né? Tipo, todo mundo compartilhou lá, porque ele tava... É, que tinha que usar máscara. Que tinha gente sem máscara lá no estúdio, lá e tal. Só que eu acho que ele ainda não deve trazer nenhum tipo de reflexos da pandemia, né? Tipo, ele foi gravado, com certeza, em roteiro pronto, nada a ver, filme de ação e tal. Não tem esse processo. Eu acho que, assim, a gente não vai ver tanto gap em Hollywood, sabe? Ah, é? Se a gente passar muito tempo sem grandes estreias de Hollywood, porque Hollywood parou... Não, não acho que isso vai acontecer. Eles conseguem correr atrás, diferente de produção brasileira e de outras produções. Mas, eu acho que ano que vem e no outro, a gente vai ter filmes que vão refletir sobre a pandemia. Não necessariamente diretamente, não necessariamente que eles vão ter gente de máscara, não é isso. Mas vão falar sobre temas que estão sendo comentados, que estão sendo... ressurgindo ou pipocando com a pandemia, entendeu? Se a gente parar pra pensar, tipo, meio que parecido com o que Hollywood aconteceu, aconteceu em Hollywood logo depois de 2000... a partir de 2002, 2003, tal. teve, tipo, um reflexo do 11 de setembro, tinha todo um sentimento, né, que tinha em Hollywood por conta do 11 de setembro. Então, acho que vai ser... Com certeza vai ter alguma coisa, assim, e provavelmente em filmes do mundo inteiro, né? Eu acho que tem, assim, eu vi, pelo menos, alguns filmes, principalmente curtas, tal, que foram, sei lá, gravados na pandemia, sabe, assim, várias cenas nas casas, tudo muito isolado. Mas não necessariamente isso, pode ser só, tipo, sabe, um filme hollywoodiano, aparentemente comum, mas que fala sobre isolamento, ou que fala sobre, sei lá, a saúde de uma forma meio ampla. Eu acho que isso vai acontecer bastante, assim, eu acho que tem uma... É impossível que não reflita no cinema, que a gente não olhe daqui a um, dois anos pros filmes e fale, pô, isso aqui foi, tipo, pós-pandemia, sabe, esse filme foi pra tratar desses assuntos e tal, né? Eu ia falar, será que a gente vai ter um contágio doido? Isso aí, Soderbergh vai... Agora, qualquer filme que o Soderbergh soltar, a gente vai tá lá, né, com o bloquinho de nota. Já teve, gente, o Contágio 2, é aquele filme maravilhoso com o menino do Riverdale e a Sofia Carson, que vai até chegar agora no Prime Video, que aí é a Covid-39, gente, sucesso. Gente, eu tinha esquecido desse filme até. O filme é um horror em tantos níveis, né? Mas vi porque agora a Sofia Carson, né, bichinha? Fui alimentar ela. Mas então, mas é que tá, tipo, essas coisas, tem coisas tosas, mas tem, por exemplo, o que que seria um Contágio 2? O Contágio foi um filme que na época que saiu até nem muita gente deu tanta bola, né, foi bacana, mas não deu tanta bola e muita gente foi rever no começo da pandemia. Mas se a gente parar pra pensar, por exemplo, uma coisa que todo mundo já tá esperando, já tá imaginando, é que não vai demorar tanto assim pra ter uma outra, né? Pode ser que alguém... Vamos bater na madeira aí, gente, por favor. Filme que fale sobre, tipo, pra não ter mais, sobre, sei lá, ciência, sobre, sei lá, animais, cuidado com os animais, porque tudo isso que traz isso, mas é foda, porque vai estar todo mundo agora... Daniel, você está me deprimindo, Daniel. O remédio que o Daniel tomou tornou ele uma pessoa... Daniel, você está me deprimindo, você está me botando pra baixo. Porque tudo que eu não quero atualmente é pensar nessas coisas. Mas o povo vai querer colocar essas coisas. Você quer ver uma coisa que me deprime é quando eu ligo a TV pra ver, sei lá, uma série e aí as pessoas estão com a máscara por causa do Covid. Não quero, gente. É. É a liena. Faz igual o Gossip Girl da HBO Max que falou assim, menino, já teve a pandemia, que coisa, mas já voltamos. É. Sucesso. Exatamente. Não me deprime, Daniel. Olha, vou dar uma água depois dessa. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. James Bond. Um garoto. Hey, Duncan. Can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams. The Urban Legend is If you say his name Five times While looking in the mirror He appears in the reflection and kills you. Well, we're still alive. Tava pensando no outro filme que vai chegar agora também em dezembro, supostamente, O Amor Sublime Amor, que já era pra ter saído, aquela coisa, era pra ter sido tipo mamãezinho de Oscar, pro Steven Spielberg conseguir indicação e tal, não rolou? Vai rolar agora. E isso é outra pegada também que acontece muito, tipo, aconteceu tipo antes no pós-guerra, né, que a gente comenta nos cinemas e que eu acho que pode acontecer também, que é isso, tipo, é ter muito filme musical, comédia, pra gente esquecer das coisas, pra gente relaxar mesmo e tal. Então, acho que é uma pegada que pode voltar. Não sei se musical necessariamente vai voltar com tudo, mas com o In The Heights, que pelo menos quem é fã do Linhmanoel Miranda já deve estar, deu uma avivada em alguma coisa, pode ser que tenha também disso, sabe, assim, mais filme e comédia toscona, mais, sei lá, filme pra alienar mesmo, assim, e acho que, não sei se musical é uma boa pedida, entendeu? Vamos ver se o Amor Sublime e Amor vai ser legal pra deixar as pessoas mais românticas, mais sonhadoras e, tipo, esquecer das coisas, sabe, assim, tipo, realmente não ver gente de máscara no filme e tudo mais, né? Amor Sublime e Amor é um remake, né, daquele filme de 61, né, que ganhou, tal, é, que agora veio pela mão do Spielberg. Eu achei interessante porque vai ter algumas estreias que estão pra vir, que são justamente algumas adaptações, né, aqui no nosso cinema, no cinema nacional, a gente vai ter o livro dos prazeres, que é um filme baseado na obra da Clarice Lispector, né, e é dirigido pela Marcela Lorde, então é um filme interessante também pra gente ficar de olho porque Clarice Lispector é aquela coisa bem reflexiva, né, aquela coisa bem, né, então eu acho que é interessante da gente começar a ver isso também, né, ainda mais assim, essas adaptações chegando, no caso de Amor Sublime e Amor, um remake, e aqui no livro dos prazeres vai ser uma adaptação, então eu acho interessante realmente. Cara, eu tô bem empolgada pra Maligno, que eu gosto muito de filmes de terror, né, vocês já sabem. Então, Maligno, que é o novo filme do James Wan, assim, eu tô no hype porque o cara é James Wan, né, gente, então tá previsto aí pra setembro, não sei se vai rolar ainda, não tem muitas informações sobre o filme, mas eu tô nessa expectativa por gostar muito de filmes de terror, então esse tá sendo meu top 1, assim, sabe, no momento. Aquele outro de terror que tem também uma galera com expectativa alta, que eu acho que quem que fez, eu acho que ele é produtor do Jordan Peele, como é que é o nome mesmo? Ah, a lenda de Candyman. Isso, isso, a lenda de Candyman. Ele tá como produtor, né, no filme. Isso, ele co-roteirizou, né, o roteiro, parte dele, parte do Daniel da Costa, que também vai dirigir, e é produtor, então esse também é um remake, né, de 92. Tô empolgada também, vamos ver o que vai sair daí. Acho que esse chega agora no final do mês ou é setembro, se não me engano, tá bem próximo já. Eu não presto muita atenção nas estreias de terror, né, mas eu fiquei bem empolgado com isso porque eu sou apaixonado pelo Jordan Peele e porque a gente vai ter o... Como que é o nome desse ator agora? Vai ser difícil falar o nome dele. Ah, é. Yaya Abdul Matin Cedindo. É, é isso mesmo. Ninguém consegue pronunciar. É, mas esse cara é uma revelação, né, ele é incrível, assim, como ele atua e tudo mais, e majoritariamente um elenco negro, né, nesse filme, vindo com a produção do Jordan Peele, Jordan Peele ajudando ali, com direção da Nia da Costa, né, então uma direção feminina interessante, é um filme interessante, hein? É, é uma mulher e é uma mulher negra, né, é uma diretora negra, então a expectativa tá alta também. Esse aí tá junto do maligno ali, sabe, nesse hype que eu tô, assim, por gostar muito do filme de terror mesmo, então tô empolgada. Vamos ver o que vai sair daí. Pô, legal. E você, Eduzinho, o que você tem aí de expectativa? A única expectativa que eu ainda tenho é 007, né, Sem Tempo Irmão. E se talvez por acaso vier a existir Missão Impossível 7, né, porque eu sou putinha real, assim, desses filmes do McQuarrie, né, desde que ele pegou a franquia, né? É à toa que eu vi o outro lá nove vezes, né, no cinema. Fiquei um pouco obcecado. Acho que vai ser puro escapismo, e no momento, acho que é o que a gente precisa, assim, de verdade. Eu acho que a vida real já tá muito cruel, então acho que todo escapismo, nesse momento, é super bem-vindo, assim, de verdade, sabe? Não que a gente vá se alienar pras coisas que estão acontecendo, mas eu acho que é muito importante a gente ter um lugar de refúgio, assim, pra poder fugir de todas as informações que a gente vai recebendo. Então, tô bem focado nessa questão do escapismo. Então, como fui ver lá Velozes e Furiosos 9, pra, tipo, carro explodindo, cenas sem menor sentido, e é isso que eu quero. Eu quero realmente escapismo real. Eu acho que... E porque eu também gosto muito das franquias, né? Gosto muito do 007, quero ver como é que vai ser o encerramento do Tiririca Bond, e também por causa do Missão Impossível, realmente. Assim, eu acho que talvez, assim, se vier, né, menino? O Homem-Aranha, né? Sim. Tamanho aguardando. E já tá rolando o suposto rumor de que não vai rolar no Natal, né, menino? Por quê? Não vi isso. Por causa de rolê de Covid, né? De problemas de Covid aí, agora que eles estão tendo que fazer algumas refilmagens, e aí tá rolando um rumor aí de que talvez o filme não estreia mais em dezembro. Mas ainda é rumor, É, tem um monte de coisa em torno desse filme, né? Ninguém sabe direito sobre o que é, tem algumas confirmações e tal, aí não tem, não sabe direito data de estreia, tá tudo meio turvo ainda, né, nessa história dele. E vocês estavam falando disso, eu pensei, porque o Edu falou de coisa de Covid, eu até pensei que fosse ter a ver com o aumento de casos nos Estados Unidos, né, que teve e tal, né? E aí tem uma notícia muito bizarra que saiu hoje, sobre a questão da Covid, que é tipo, no Brasil é possível que a gente não tenha crescimento da variante Delta, por causa da variante Gama, que ela meio que suprime a variante Delta e da vacinação. Essa notícia foi maravilhosa, sim. E o que eu disse, se chegasse a variante Delta, falasse assim, ah, não consigo infectar esse cara, porque ele já tá com a Gama, que é já... Caraca. A gente, tipo, a gente, o pessoal tava com o Jô zoando, falando, o Brasil é o único que tem rinha de variante, né? A galera ali não chega a um porque a outra já chegou antes. Olha que merda. Meu Deus. Sabe que isso me lembrou, isso que você falou, me lembrou um episódio do Simpsons, que o Sr. Burns, né, aquele velho da usina nuclear, ele vai fazer um check-up de saúde pra ver como que ele tá, e aí o médico pega os exames dele, faz exames de sangue, não sei o que, o médico pega os exames dele e fala assim, basicamente você tem tudo que é doença, você tem câncer, você tem AIDS, você tem... Você tem tudo, tudo. Só que como você tem tudo, uma doença anula a outra, então você está bem. É por aí, né? É tipo isso. Viramos um episódio de Simpsons, a verdade é essa. É, é, chegamos. Mas eu achei o máximo. E assim, real, eu ainda acho, ainda acho assim, confiando muito, né, gente? Mas a gente tem que botar um pouco de esperança. Ainda acho que aqui as coisas vão começar a ficarem mais estáveis de agora em diante, porque a gente tem essa percepção de que apesar de ter a galera anti-vax e tal aqui, aqui no Brasil a galera ainda é muito, está muito mais a favor de tomar vacina, né? Sim. e para poder ir para a loucura, para a putaria de novo. Lá nos Estados Unidos, a gente vê que o negócio empacou em 50% e não vai, né, menino? Empacou em 50%, que a galera realmente lá é tipo, se foi o Biden que está liderando aí, não vamos tomar e foda-se. Eu chamo isso da galera que está morrendo lá de seleção natural, mas podem achar que pega mal. Então a gente finge, né? É. Mas eu acho que aqui no Brasil a tendência real, eu penso mesmo, estou acreditando muito nisso e conforme a gente conseguir acelerar o esquema da vacinação, todo mundo conseguir tomar as suas vacinas, acredito que a gente vai estar dentro de um padrão entre muitas, muitas aspas, de normalidade até o final do ano. Acredito que a gente vai conseguir ter vacinado pelo menos 50%, 60% da galera com as duas doses até o final do ano. E assim, tem aquela pesquisa que diz que mais de 90% dos brasileiros querem se vacinar e tal. Eu acho que se a gente chegar nos 80% já vai estar excelente. E daí você realmente barra, né? Assim, a contaminação e tal. Mesmo que tenha, por exemplo, no Brasil, que acho que tem um pouco mais até do que... Enfim, porque nos Estados Unidos a galera que é anti-vax é qualquer uma que eles não querem. Mas tem gente que tem o famoso sommelier de vacina, então tem gente que ainda não tomou, mas quando tiver, sei lá, na clínica particular, o cara vai tomar a Pfizer, entendeu? Ele paga lá 100 real e toma, entendeu? Então acho que também tem esse perfil, sabe, que tem no Brasil que pode em algum momento dar um up ainda na quantidade de vacina. Mas de fato, o povo brasileiro não tem problema tanto com vacina. Isso vai contar a favor, eu acho, da gente. Vocês sabem que, falando das estreias, em setembro agora tem a estreia do Homem nas Trevas 2, né? Eu assisti recentemente o primeiro, né? Não tinha ainda assistido. E a pergunta é aquele grande pra quê, né? Exatamente, cara. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu achei muito interessante que é o seguinte, o primeiro filme, eu acho ele muito bem estruturado, eu acho a proposta do filme bem pensada, assim. A direção é do Fede Alvarez, que é um diretor uruguaio. Eu gosto bastante do Fede. É, e ele tem umas brincadeiras com a câmera muito legais no primeiro filme, sabe? Ele tem várias coisas ali que ele faz diferente, o caminhar da câmera pela casa e tal, muito interessante. Só que o filme ele termina efetivamente com você conhecendo um vilão. E agora quando eu fui ver o trailer do filme 2, eles transformaram esse cara num herói. Exatamente. Aí, aí meus amigos falaram assim, não, mas ele, a Zoe da playlist lá e o de laminete invadiram a casa dele pra roubar, não sei o quê. Eu falei, aham, mas aí ele fez um monte de desgraceira e vocês esqueceram, porque vocês querem, vou dar spoiler mesmo de Homem nas Trevas pra quem não viu o problema. Vocês esqueceram que ele pegou, sequestrou a menina que atropelou a filha dele, prendeu ela no porão e estava inseminando ela à força pra ter um ou outro filho. Vocês esqueceram desse pequeno detalhe, dessa florzinha, né, desse canjo de candura. Pois é. Stephen Lenk, aliás, disse que todo mundo vai chorar com Avatar 5, hein, gente? Preparem-se. É, é. Não sei nem se vamos estar vivos quando sair Avatar 5. Mas aí, ó, agora chega o Homem das Trevas 2, eles fazem mais ou menos a mesma fórmula no sentido de, eles pegam também, né, pinçam ali um diretor uruguaio que é o Rodos Sayegs, e aí trazem esse cara pra fazer uma continuação, mas é um, é uma visão totalmente diferente, assim, eu falei, caralho, bizarro. Porque sequestra uma menina e ele vai atrás, viatlão. Pois é. Parra, amigo, tá feio. Aí eu já, já, assim, o que aconteceu comigo no primeiro filme, e aí, porque o primeiro filme saiu já faz um tempo, e eu assisti ele muito tempo depois. É o que vai acontecer comigo nesse 2, assim, eu vou esperar ele sair, vou ver a reação, vou ver se vale a pena, se bobear, eu fico só no primeiro e tá bom, entendeu? Eu tô nessa mesma, porque pra mim o primeiro encerrou, acabou, eu não precisava disso, então eu tô na mesma que você, Rafa, eu vou esperar a galera ver se vai valer a pena, se não vai, não tô botando fé, desde quando eu vi o trailer, eu falei, ah não, gente, eu soube que ia sair, eu já falei, por quê? Pra quê? É, aí eu vi o trailer. Vou mandar no zap pra vocês quando assistir, gente. Tá bom, tá bom. Eu acho muito legal essa coisa do intercâmbio, sabe, de você estar trazendo, tipo, diretores uruguaios, a gente tem uma, o primeiro filme é muito isso, né, você tem várias experimentações ali, tipo, umas coisas diferentes mesmo, assim, você percebe isso, então, isso eu acho muito legal, é isso que vai mais me chamar a atenção, a parte técnica, sabe, porque a história em si já me perdeu, assim, só de saber que ia ter o 2 e tal, já me perdeu, mas vamos ver, né, vamos ver o que vai sair. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. James Bond. A boy. Duncan, can I trust you or something? Yes, always, you know that. I've been having dreams. The urban legend is, if you say his name, five times, while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Well, we're still alive. Agora, no final de setembro, aparentemente, né, vamos ter aí justamente a estreia de 007, Sem Tempo Pra Morrer, que é o filme que o Edu tá mais ansioso aí e tal. E é um filme que, teoricamente, passa o bastão, não é isso, Edu? Vai ter uma passagem de bastão do Daniel Craig para o game. É o último do Tiririca Bond. É, exatamente. E você acha que vai acontecer o quê com ele? Menino, vai dar uma pausada aí bacana, né, acho que vai dar aí uns três anos de diferença, e aí eles vão trazer mais um, né. Eu até ouvi aí o plot, né, menino, que estavam pensando no Henry Golding, né, do Podres de Rico lá, pra ser o novo 007. Acho interessante, gosto. Pra dar uma quebrada, mas também gosto da ideia de ser uma mulher, gosto da ideia de ser o Idris Elba. Cara, o Idris Elba, ele é o 007. Você olha ele, você fala, esse cara é o 007. Eu olho pra ele e falo, caraca, esse cara, ele tem uma postura, sabe, de gentleman assim, que combina muito com o 007. Eu adoraria. Eu penso realmente, assim, eu penso, que pra franquia, né, que agora a MGM tá lá na mão da Amazon, acredito que pensando em longevidade da franquia, eles devem pensar num ator mais jovem, pra poder render mais tempo. Acredito que possa ser isso. Então, eles devem pensar em alguém um pouco mais jovem, né, pra não ter essa... E também arrumar um ator que quer trabalhar, né, igual o Daniel Craig, todo filme fala, ai, cansei, último filme, não vou fazer mais, ai, que saco, odeio, filme esconde, que inferno, vou fazer entre sacas e segredo, me manda embora. É. Como alguém que quer trabalhar. Você acha que vai rolar os 007 Begins, assim, eles vão, vamos contar a história de como esse rapaz, esse todo. Não duvido nada, né, não duvido nada, que hoje em dia, o que mais tem, né, a gente vai ver aí James Bond na escola de espionagem, vai ser uma cultura, maravilhoso. E tem todo aquele rolê de que eles gostariam de fazer série, né, por conta da era dos streaming, daí o povo que controla a franquia tá mais, tipo, que, né, que são, sei lá, os herdeiros lá do escritor e tal, são super resistentes, não querem de jeito nenhum. Eu acho que vai ter um caldo aí, vai ter uma disputa antes da gente voltar. E tem notícia de que até o cara do Bridgerton podia estar lá, né, que ele é um pouco mais jovem, né, assim. Só que ele é ruim, né, menino? Ele não é nem a tua, né, gente? Mas, né, mas... Difícil, né? Eu tô nem considerando isso, não. Eu tô considerando... Não, não, mas eu acho... É, mas realmente... Não, sim, mas ele é ruim, né, gente? E ele não faz a cara do time, da cara porradeira, não, né, gente? Mas vamos dizer assim, o 007 não é porradeiro, gente. Ah, então traz Prisci-Brosno de volta. Vamos fazer que nem Marvel, né? Faz aquelas misturebas, faz aquele... Exato! Multiverso, gente! Multiverso! Volta no tempo, daí é outro 007 que depois quer outro, quer outro, quer outro. Ninguém vai ligar mais, ganha bastante dinheiro também. Exato! Pode botar o Bridgerton pra poder fazer aí a série do 007. Young James Bond na Amazon Prime. Vai ser sucesso! Faz dobradinha com o Jack Ryan, Rich, já cantei a bola aí, Abaddon. O Wilds, por favor. Agora, vocês viram que no final de agosto, né, voltando um pouquinho, que eu lembrei agora que a gente vai ter na estreia, né, no HBO Max, o Remanescência, que é um filme novo, né, com o Hugh Jackman e tal, com a Rebecca Ferguson. Menino, eu tenho que dizer que o trailer desse filme grita podridão, assim, sabe? Ele cheira como o Tietê, assim, o trailer desse filme. Eu acho que ele tem tudo pra dar muito errado. Eu senti uma vibe daquele filme do Johnny Depp, Transcendence. Sei, sei, sei. Eu senti uma vibe, assim, olha que eu gosto do Hugh Jackman e da menina Rebecca Ferguson, né? Não é à toa que vi Rei do Show 16 vezes no cinema e vi Missão Impossível várias vezes também com a Rebequinha pra poder ajudar no cachê. Mas esse filme cheira a uma merda, assim, tão grande, tão grande. Acho que é o plot, gente. Acho que é o plot que faz, assim, aquele cheiro, assim, do perigo. O que me chamou a atenção, assim, que eu achei que pode ser um filme que dê certo, é porque a gente tem a Lisa Joy na direção e roteiro que ela tá envolvida lá com o Westwood. Eu gosto de Westwood. Pelo amor de Deus, Rafael Inés. Pelo amor de Deus. Eu tô falando isso. Eu tô me perdendo também. Daniel, tem como você derrubar o Rafael da chamada? Eu não entendi nem o que a gente tá falando aqui. Ele tá precisando de uma intervenção. Lisa Joy. Lisa Joy, diretor. Vou botar, vou botar, assim, não, porque tem a Lisa Joy de Westwood, jovem. A maior bagunça já feita, travestida de coisa inteligente, pelo amor de Deus. Essa terceira temporada é uma chacota sem fim. É, uma chacota. Eu também acho. Eu também acho. Mas ela, eu acho que ela pode trazer algum tipo ali de explicação. Ela é produtora, né, Edu? Ela dirigiu um episódio de Westwood. Tá envolvida no balaio com o irmão do Nolan. Tá envolvida. Tá envolvida no balaio. Tem culpa, tem responsabilidade. É. Ela escreveu, ela escreveu também alguns episódios. É verdade, é verdade. É que o Hugh Jackman, cara, eu sempre tenho algumas esperanças com o Hugh Jackman. Então, assim, quando eu vi que tá ele, a Rebecca Ferguson, a Lisa Joy e tal, eu falei, olha aí, pode ser um filme interessante, entendeu? Mas o trailer, eu concordo com você. É uma confusão desgraçada aquilo. Só de você ver o trailer, você já sai assim, cara, o que que tá acontecendo? Um que eu tô animado, que acho que vai sair só em 2022, né, que acho que foi adiado mais, é o da morte do Nilo. Ah, sim. Sim, sim. Tá animado, mano? Tá animado? Ah, pior que... Mas é uma pessoa desagradável, né, Brasil? É assim que a gente não volta nos contos. Eu gostei, eu tô esquecendo qual que é o anterior, mas eu gostei. É o do Trem, menino, Expressoriente. Trem, Expressoriente, eu gosto. Eu dormi tanto nesse filme, foi maravilhoso. O Edu, ele já falou que o único que ele tava com expectativa era 007, então a gente não pode esperar elogio pra outras coisas. Garoto, claro que pode, tô esperando você trazer os outros filmes pra poder falar bem. Tipo aquele do Will Smith que ele vai querer fazer todo mundo chorar e deve ser um porro. Nossa, o filme deve ser muito chato. Eu vi o trailer, eu falei, Jesus amado, quem vai querer ver esse filme? O trailer é pelatimbo, né? Meu Deus, é, acho que é tipo aquele lá do Procura da Pessoa. Gente, e fora que é, fora que é o... Caraca, real, assim, gente, a gente gosta do Will Smith, mas, bicho, é um filme sobre o pai das irmãs Willys. Tá, bacana. É? Seguimos, né? É, pois é. Se fosse sobre as irmãs Williams, show. Agora sobre o pai das irmãs Williams, nossa, ele incentivou muito elas jogarem tênis. Bacana. É, vai ser pra fazer o povo chorar. Valeu, Will. Tá vendo, tá vendo? Não tem... Agora fala uma coisa, Edu, tem uma estreia em outubro, tem uma estreia em outubro que se você falar mal, você vai ofender o Daniel, que é Duna, né? Não, eu tô falando que o Daniel, ele falou tanto de Duna em todas as vezes que eu vim aqui esse ano que ele me convenceu. Eu estou animado. Apesar do cartaz que saiu ontem foi feio, das cabeceinhas voando. Ah, não. Mas tô animado. Eu tô animado porque eu sou putinha do Chalamet e da Zendaya, né, menino? Então... Eu acho que você tá animado, Edu, porque se o filme for ruim, você tem a quem culpar, que é o Daniel. Não, jamais. Nunca faria isso. Eu jamais faria isso. Jamais. Já chamo o Edu pro podcast de Edu, né, gente? Pois é. Já quero ver essa rivalidade aqui. Eu também. Aliás, ó, Rafa falando aí que eu fico só criticando, um filme que eu estou ansioso pra ver que na verdade eu estou ansioso desde o ano passado é o French Dispatches lá do Wes Anderson. Ah, sim. Tô bem animado pra esse filme. Tô bem animada também. O elenco é sensacional, gente. Sim, e eu amo as coisas que o Wes Anderson faz, assim. Aqui no Brasil ele tá como a crônica francesa, eu acho, né? Isso, isso. Tô bem animado pra ver. Ele tá agora ensinando ainda? Tecnicamente. É. Acho que é pra novembro. É, outubro, novembro. Tá. É igual a gente dizer... Com o Timotê, né? Com o Timotê, com a tia da Swinton. É. Tem um mundo de elenco, né? Benício Del Toro. É interessante mesmo, é. É igual a gente dizer que a gente, assim, no nosso coração, a gente tá esperando que House of Good vai ser um filme bom. Entendeu? O Oscar vem. Eu vou ver, porque eu sinto que eu vou dar boas risadas, assim. E eu gostei também da material promocional, que a Gaga, apesar de não ter ganho um Oscar como atriz, eles botaram lá como vencedora do Oscar, Lady Gaga. Sensacional. Achei interessante. Falei, tá bom, cada um usa as armas que tem. Mas tá tudo tão caricato, né, menino? Mas eu vou rir, eu vou gostar também. Ah, tá vendo? Já gostei de três filmes na sequência. Três filmes, é. Mas eu não sei se você percebeu, mas você colocou ressalvas aí, em todos. Que isso? Eu não botei em Duna, eu não botei nas crônicas francesas. Como não? Duna, você já deu o alerta do pôster. Ele falou, ó, o filme é bom, mas, ó, o pôster... Mas, ó, Edu, quando o filme, ele é muito bom, ele não erra em nada, entendeu? Nem no pôster. Se começou aí, já tem o pôster, tem o indício aí, um botãozinho... O último filme que não errou em nada, o último filme que não errou em nada, atende pelo nome de La La Land. Ele já passou tem um tempo, já. É um filme que não errou em nada. Vocês não vão falar de Jackass Forever? Não, não, não tem essa... Não? Qual que você odeia, gente? Eternos... A gente fez mal. Cara, os Eternos, eu confesso que eu tô... Eu não sou fã de super-herói, já falo isso abertamente, mas eu confesso que estou empolgada por conta de coisa, eu quero ver como que ela vai se sair numa direção de filme da Marvel. Isso eu confesso que eu tô um pouco empolgada, mas só por isso também. Por ela, né? Por ela, é. Por ela, é. Eu... Eu... Quando eu vi o trailer, gente, eu acho que eu fui a única pessoa que eu lembro de ter reconhecido o carinha do Cafarnaum, aquele filme lá e tal. Ele tá nesse filme, tipo... E aí eu fiquei assim, pô, que legal se servir pra... Eu acho que eles iam contratar um menino pra fazer só uma ponta no começo, espero, né? Então, se ele, de repente, ele tiver alguma... alguma... Sei lá, crescimento do filme. Pode ser interessante, eu confesso que eu não reconheci. É, ele aparece, acho que o primeiro aparece uma senhorinha, assim, lá no trailer, logo depois dele. Ele, óbvio, tava novinho, né? No Cafarnaum lá e tal. E ele é, de fato, né? Tipo, não sei se ele era refugiado, mas ele é da Síria, foi pro Líder e tal. E foi morar, acho que na Suécia e tal. De repente, se ele virar um ator, seria interessante, né? Tipo, tem... Não tem tantos atores nesse tipo de filme quando são descobertos que seguem carreira, né? É, é, tomara. Mas eu lembro que eu fui a única pessoa que viu e reconheceu, assim. Gente, o cara do Cafarnão, que da hora. É, eu não reconhecia. Vocês perceberam como o Edu é educado, que ele ficou quieto pra gente falar de Eternos? Ele ficou... Ele não falou nada. Então você está dizendo que eu sou mal educado o resto do programa inteiro, né? Não. É isso, né, gente? Boa noite. Beijo. Até a próxima, se tiver. Não, estou falando o oposto. Estou falando que mesmo discordando, você foi ali e deixou a gente falar. Não, não. É porque o Eternos, eu estou realmente, assim como a Thay falou, eu estou curioso pra ver como a Cloisal trabalhou esse material. Eu estou curioso. Mas assim, se eu dissesse assim, caraca, eu estou com muito hype porque eu estou muito empolgado pra ver e conhecer essas pessoas, eu não estou. Porque eu tenho zero conexão com eles, assim como o Shang-Chi e por aí vai, sabe? Então, acho que pela expectativa estar bacana, assim, e mais pela questão da direção, o que vier de positivo vai ser surpreendente. O que eu quero, Edu, eu quero de você a verdade. Porque você viu o trailer e o que você pensou quando você viu o trailer? Foreign. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. James Bond. A boy! Hey, Duncan, posso confiar você com algo? Sim, sempre. Você sabe isso. Eu tenho que ter sonido. O urbanismo é se você diz o nome cinco vezes enquanto olhando no mirro ele aparece na reflexão e você te mata. Bem, nós ainda estamos vivos. Eu acho que a Marvel tá indo pra um caminho tipo pra geração Z, sabe? É tipo, vamos agradar a geração Z os cringe se ferram porque não dá pra agradar todo mundo, sabe? E tá muito... Tipo, eles tão indo too much, sabe? É muita coisa, assim. Não precisava, entendeu? Podia dar uma pausada, podia dar uma... Sei lá, a impressão que eu tenho é que eles tão querendo abraçar o mundo e em algum momento pode dar uma merda, mas acho que eles não tão muito preocupados com isso, que eles vão tão preocupados em só pegar a geração nova, sabe? Daí vai ser só os novinhos pra gostar de Marvel. Acho que talvez seja uma pegada aposta que eles tão fazendo, sabe? Ô, Dan, é engraçado que hoje eu tava conversando com um amigo justamente sobre essa questão, A gente tava falando sobre as séries, sobre o What If e tal, e aí ele falou assim, ah, ele... eu não tô com muita expectativa pra essa nova fase da Marvel. Eu falei pra ele assim, eu falei, acho que eles construíram um universo tão grande, com tantas coisas, tão conectado, com um final tão grande como foi, né, o Ultimato, que eu acho, eu acho realmente que essa nova fase, ela vai ser um pouco mais low profile. inclusive até por causa, se a gente for pensar, dos novos personagens que eles tão apresentando, né? Você não tem uns personagens assim que são, tipo, com peso, ou que, tipo, já te causam certa empolgação. Então, acho que essa fase, ela vai ser um pouco mais tranquila, e até pra eles também poderem ir testando, como você falou, pra essa geração mais jovem, o que que vai funcionar, o que que não vai funcionar, joga a Miss Marvel aqui, joga um Loki ali, joga um Eternos aqui, e aí, ver nessa mistura, né, em como eles vão seguir, assim, eu acho que vai ser bem realmente nisso, nessa nova fase. Até porque eles têm o argumento do misturamos aqui, né, demos um reset, nem foi o reset, demos aqui uma bela misturada nessa linha do tempo. Então, nada impede eles de testar, 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 opa, não tá dando certo, ah, resetamos, né? Parra aqui, flashpoint. É, exatamente, exatamente. Eu acho que eles têm realmente isso. Agora, tem um filme que eu vou falar pra vocês, que eu nem tô com grandes expectativas, mas ele tem uma questão que me chamou a atenção, uma questão sentimental, assim, que saiu agora, recentemente, o trailer de Cry Macho, né, o filme, novo filme do Clint Eastwood, e tal. E assim, eu assisti o trailer, e ele traz, né, ele é bem calcado nessa coisa nostálgica, assim. E a gente tá falando do Clint Eastwood nos seus 91 anos, né, tá aí fazendo filme até hoje, e assim, quando você vê esse cara usando o chapéu de cowboy, e tal, né, é uma nostalgia pura, assim, já remete lá a três homens em conflito, e tal, é muito nostálgico você ver esse cara usando esse chapéu de cowboy, fazendo justamente esse papel do homem branco, redneck ali, e tal. Interpretando ele mesmo, no caso, né? Interpretando ele mesmo, exatamente. E sabe o que que me chamou a atenção? Porque assim, ele tá com 91 anos, né, você vê ele na tela, você já vê essa, ele virou uma figura frágil, assim, né, você olha pra ele, a voz dele e tal. Eu peguei esse trailer e mandei pro meu pai, porque meu pai gosta muito do Clint Eastwood, e aí meu pai assistiu o trailer e falou assim, caraca, ele tá muito velho, já já ele embarca, meu pai falou. Ah, eu amo, eu amo, eu amo, ainda bem que não foi só eu, né menino, tem que tomar o vapaça. Mas é, não é? E sabe o que que me chama atenção? É que assim, o Clint Eastwood, ele não tá anunciando projetos, né, ele tá fazendo um de cada vez e tal. Então assim, o que se sabe é que ele vai lançar agora o Cry Macho, e depois disso, a gente não sabe o que que vai ser dele, entendeu? Não sabe se ele vai continuar, se não vai e tal. Aparentemente, ele tá bem, tá bem de saúde e tal, mas é um filme que tem um certo ar de despedida, entendeu? Eu ia falar isso, eu senti esse ar de despedida, talvez não porque ele vai empacotar, mas acho que até essa coisa, né, de encerrar a carreira dele como diretor, assim, num filme que traz essa nostalgia, traz esse ar dele, quem ele realmente é, assim, eu acho que isso foi o que me chamou atenção no trailer, sabe? E uma coisa que eu gostei muito do trailer foi justamente dele ser uma figura que questiona essa figura masculina, sabe? Porque o garoto fica toda hora virando pra ele e falando, não, porque eu sou macho, eu não sei o que e tal, e chega uma hora que ele fala, cara, isso é tão bobagem, então quase uma auto-reflexão dele com a carreira dele, né, com as coisas que ele fez, assim. Acho que ele já vem fazendo faz um tempo, né, assim. É, é um filme que tem previsto pra chegar em setembro, né, metade de setembro, e é um filme que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, porque as direções do Clint Eastwood, elas são muito direitinhas, assim, sabe, elas são bem, bem concisas, começo, meio, fim, ele não deixa nada de ponta solta, é muito interessante ver a direção dele, né, mas eu acho que... Quem será que leva a indicação de ator? Clint Eastwood ou Will Smith? Agora, olha, a gente tem aqui em dezembro aquelas estreias que talvez sejam as estreias com maior expectativa do grande público, né, então, a gente já até falou aqui, o Dani já falou do King Richard, que é esse filme com o Will Smith e tal, mas a gente vai ter também, aparentemente, né, ainda não se sabe, mas talvez o Homem-Aranha 3, e tem também o Matrix 4, que até agora, ninguém sabe nada sobre esse filme, né, um filme que tá sendo, assim, bem... Esse que é um perigo, né, menino? É um perigo, pois é. Assim, é bom e é ruim, né, é bom porque cria expectativa, mas ruim porque a gente pensa lá o quê? Que é bomba, né, a gente pensa lá o que é bomba, a gente fica dizendo assim, menino, tirar o Carrie Annie Moss da aposentadoria, né, tirar o Keanu Reeves lá dos John Wick da vida dele pra fazer isso, gente, o que será que vem aí? É, eu fico preocupado, essa é a verdade. Lana Wachowski... É, e tem isso, assim, eu lembro que teve um negócio que a gente, que eu discuti, que eu vi discussão sobre isso, faz tempo já, né, que já tem uns anos aí que a gente viu o Sense8, mas a Lana Wachowski, ela mostrou que ela é melhor, pelo menos a impressão que eu tive, né, fazendo série e coisas mais sequenciais do que filme, né, porque, tipo, você teve o Distrito de Júpiter, e o A Viagem, eu gostei, eu gosto da Viagem, mas, tipo, ele é muito grande, ele é muito, tipo, ele dava pra ser uma série, né, sei lá, uma minissérie e tal, então, se não tomar cuidado, ela pode errar um pouquinho a mão, em termos bem amplos, assim, do tipo, fazer um filme que, que abraçar tanta coisa, que falar de tanta coisa, que seria melhor se fosse uma série, seria melhor se fosse uma sequência, e ela vai abraçar no filme todo, apesar de já ser a continuação, então, não sei, vai saber. E Matrix 4 é, é pra envolver nós, né, os velhos, né, é pra, é pra gente olhar e falar, opa, tão voltando com isso, rapaz do céu, né. Pelo menos não é Matrix 4 e A Criminosa, que é a primeira do outro. É, é verdade, é verdade. Nós temos aqui, ó, só pra mencionar, um filme que, talvez, tenha seu lançamento mais, por final do ano, vocês não sabem, mas, é Marighella. É. Um filme aí que, o grande Será que vem aí, né. Será que vem aí. Será que vem aí. Eu acho que é o filme que, eu acho que esse filme, ele se tornou tão icônico, porque todo ano, a gente fala dele, né, da estreia dele. Ele é tipo o Chateau. Coitado. Teve uma galera que acho que viu, não sei se vazou, o que aconteceu, que eu vi uma galera comentando uma época. Eu falei, quer saber, vamos esperar sair, sair direitinho, daí eu me... É, teve algumas críticas. Menino, tem uns links aí, sim. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Confio no que tem uns links. Eu só não corri atrás, porque eu falei, bom, deixa, quando sair, a gente conversa sobre ele, vê o que faz, porque daí teve uma galera que meio que criticou também, mas, criticou assim, né, falou mal e tal, mas, enfim, tá tudo bem, vamos esperar, vamos ver o que vem por aí. Alguns brasileiros aqui, que ficaram sem data, foi, por exemplo, Mônica, Turma da Mônica, né, Lições, do Daniel Rezende, esse tá meio sem data também, não sabe quando vai sair. Mas foi um que deu muita sorte, né, pra ser gravado. É. Acho que ele terminou, tipo assim, um dia depois, falaram, olha, tem uma pandemia, porque se eles não gravassem na época certa, não ia ter. as crianças iam virar, já estão adolescente, já estão tendo filho daqui a pouco, com as crianças lá. E, tipo, é sério, porque quando eu vi, eu falei, cara, ainda bem que terminaram de gravar, as crianças estão, se a Diabo, a estreia, pelo menos já tá gravado, entendeu? É. O problema seria, se eles tivessem parado a gravação, ia ser, nossa, ia ser ridículo, eles iam regravar, ia ter criança maior, sabe, tipo. É, e é uma fase, dessa fase da adolescência, assim, que as crianças realmente crescem muito rápido, né, então. É, não tem como se falar, ainda é criança, não, é foda, tipo, eu pensei nisso, quando eu fiquei sabendo das gravações, falei, que bom que terminaram, se a Diabo, se demorar pra estrear, uma hora vem, né. Vocês sabem que tem um filme, que eu tô bastante curioso, e esse filme, inclusive, vai ter a ver com o meu plano detalhe, depois eu explico um pouco mais sobre isso, mas, é o Medida Provisória, um filme que é dirigido pelo Lázaro Ramos, né, cara, e eu achei tão sensacional o plot desse filme, pra vocês terem uma ideia, ele conta a história num futuro próximo, distópico e tal, no Brasil, um governo autoritário, faz uma medida provisória, na qual ele obriga as pessoas que têm um alto, como é que eles colocam, eu acho que é um alto teor de melatonina, sabe, na pele, que essas pessoas sejam capturadas e enviadas de volta pra África, esse é o plot, e aí começa a criar ali um caos, né, com protestos, movimento de resistência, clandestino e tudo mais, isso vai movimentando ali, esse é um filme que é uma adaptação de uma peça, que se chama Namíbia, vai ser a estreia do Lázaro Ramos na direção de um longa, e eu fiquei muito curioso com isso, muito curioso pela causa, né, assim, é muito interessante ele tá trazendo isso, e essa ideia de trazer um futuro distópico e tal, acho muito interessante também, e aí eu fiquei, cara, eu quero ver isso, e o Lázaro Ramos já terminou, ele já terminou de dirigir, tem o... A gente passou nos festivais, acho. Passou, foi muito elogiado em alguns festivais e tal, mas eu acho que pode ser um filme bem interessante, assim, tô de olho nesse, porque fiquei realmente, achei bem legal mesmo. Tô curiosa também. Pois é. E tem o Alfred Noc, no elenco, né. É, Thaís Araújo, o Seu Jorge também, né. É, Seu Jorge, exatamente. Mas eu lembro que quando ele foi anunciado no comecinho, falava-se muito disso, né, tipo, do ator do Alfred Noc, que é, fez lá os Harry Potter e tudo, e tá no filme, então, enfim, até boa... Fez o Harry Potter, já fez o Wes, de How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder. É, grande hit aí. Grande brasileiro, Alfred Noc, cês barra ele em qualquer canto aqui do Rio de Janeiro, a loucura. Não, e tem outros, tem os outros filmes interessantes, assim, brasileiros, que são estréias também. Por exemplo, tem o Pérola, que é do Murilo Benício, também, né, baseado em uma peça e tal, e que também ainda não tem data pra sair, mas já foi filmado. A estreia dele também, na direção de um longa e tal. Então, a gente vai ver algumas coisas vindo, né, no cinema nacional, pelas mãos dessa galera, né, que estava na frente da câmera, agora indo pra de trás da câmera. Então, vale a pena a gente ficar de olho também nessas estreias nacionais. plano detalhe da semana, aquele momento gostoso, né, que a gente tem aqui, pra dar uma dica pra você, pra você curtir melhor a sua semana. Dessa vez, eu vou começar, e eu trouxe dois planos detalhes pra vocês. O primeiro, eu queria dar a dica, a gente já falou aqui, aliás, os meus planos detalhes hoje são muito repeteco, tá, gente? Desculpe, então, pra você que não soube, é que eu tenho visto mais ou menos as mesmas coisas, né, os mesmos canais e tudo mais. Então aqui, primeiro, eu queria indicar justamente o canal do YouTube do Meteoro Brasil. Por que que eu quero indicar esse canal? Bom, como muita gente sabe, como muita gente tá acompanhando, a gente tá numa época em que estamos vivendo aí a CPI da COVID, né, e eu não tenho saco, nem saúde, mais, pra ficar assistindo a CPI. Me dá uma irritação enorme ver aquelas pessoas lá mentindo na cara dura, aquela coisa, sabe, triste, né, de se ver. O cara fala que não jantou, aí voltaram na foto, mas era um almoço. É! É inacreditável. E aí, a gente tem esses casos, né, e aí o Meteoro Brasil, pra mim, eles estão fazendo um trabalho excelente, que é o resumo da CPI, entendeu? Então, todo dia, após ter lá os depoimentos e tudo mais, eles fazem um resumo e aí eles passam pelos principais pontos, o que foi falado e tal, inclusive levantando essas contradições. Então, eu tô achando ótimo, porque eu tenho acompanhado a CPI pelo Meteoro Brasil, e essa é a minha recomendação, pra você que não quer ficar vendo quatro, cinco, seis horas de depoimento, né, e ficar vendo o resumo, de repente, em jornal, essas coisas, o Meteoro Brasil faz esse trabalho, além de transmitir a CPI em tempo real. Então, enquanto ela tá acontecendo, se você entrar no canal do Meteoro Brasil, tá lá a CPI rolando e eles vão comentando em cima, enquanto tá rolando e tal. Então, eu tô achando o trabalho deles sensacional. E meu outro plano detalhe é, de novo, né, eu já dei essa dica aqui, que é o podcast Vidas Negras, já tinha dado essa dica antes, mas dessa vez, eu quero dar a dica de um episódio específico, que é o Bahia de Todos os Santos. Nesse episódio, e aí faz a conexão com o que eu tava falando do Lázaro Ramos um tempo atrás, né, sobre o longa dele e tal, é muito interessante porque a gente vai conhecer um pouco da história do Antônio Pitanga, né, que é pai da Camila Pitanga, e começa a contar a história dele. Quer dizer, o Antônio Pitanga, pra quem não sabe, lá em 1959, ele ainda jovem e tal, ele trabalhou com Glauber Rocha, trabalhou com grandes diretores, e o Glauber Rocha, inclusive, chegou pra ele e falou assim, ó, tudo começa no teatro. E o Antônio Pitanga tinha uma visão de que teatro era só pra pessoas ricas e tudo mais, mas ele vai e ele acaba, né, se envolvendo cada vez mais com a atuação e tudo mais, e ele se tornou um dos principais atores do cinema novo no Brasil, né, um movimento que, inclusive, o Glauber Rocha encabeçou. Então, a gente conhece mais dessa história do Antônio Pitanga, escuta ele falando, ele explicando, tudo mais, e aí essa trajetória dele de ter começado no teatro e daí ele vai pro cinema e tal, e ele passa por isso e tem, né, essa conexão com esses grandes diretores e tudo mais, se assemelha muito ao Lázaro Ramos, né, o Lázaro Ramos fez isso também, o Lázaro Ramos é ator, diretor, produtor, escritor, apresentador, é um cara, né, super, assim, multitalentoso, que tem uma história de vida incrível e a gente conhece também a história de vida do Lázaro Ramos nesse podcast. Então, assim, a minha dica fica pra você ir ouvir, se você não quer ouvir o podcast inteiro, não quer ouvir todos os episódios e tal, esse Bahia de Todos os Santos eu acho que é ótimo, conecta muito com o tipo de conteúdo que a gente faz aqui, né, de apresentar muitas vezes essas pessoas pro público e tudo mais, e eu acho que é uma ótima pedida pra quem quer começar, né, a entender um pouco mais sobre esses grandes atores e tal, pessoas que muitas vezes são apagadas, né, da nossa história, e aí a gente tem aqui a história do Antônio Pitanga e do Lázaro Ramos, fica essas indicações, então, o canal do Meteoro Brasil e o podcast Vinda Negras Bahia de Todos os Santos. Lembrando, você ouvinte, que todos os links vão estar aqui no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, é só você ir lá no post clicar, você vai ser direcionado já pro podcast, pro canal do YouTube, pra tudo mais que a gente vai indicar aqui, certo? Tami, o que você trouxe de bom pra gente no plano detalhe dessa semana? Eu trouxe uma série que eu tô apaixonada, que é Manhãs de Setembro, tá no catálogo do Amazon Prime, é estrelada pela Línica, né, cantora e agora atriz Línica, e é uma série que conta a história de uma mulher trans, ali, que tá conquistando a independência dela, trabalhando num novo relacionamento, e aí ela descobre que ela teve um filho dez anos antes e a ex-namorada chega pra apresentar a criança, né, então eles vão criando um vínculo ali todos juntos, e é uma série super rapidinha, gostosa de assistir, super emocionante, tem o Tomás Aquino e a Karine Telles de Bacurau, no elenco, tem cinco episódios, então assim, é super rapidinho, eu acho que vai emocionar muita gente, sabe, assim, eu fiquei bem emocionada, bem tocada com a história, eu acho que todo mundo deveria assistir, assim, e a Lineker tá maravilhosa nessa série, então fica aí a minha dica. Maravilhosa. Nossa, reforço a sua dica, é incrível, essa série é incrível, e a Lineker é aquela pessoa que você torce pra ela falar, né? Exatamente. É incrível, assim, quando ela abre a boca, seja pra falar ou pra cantar, ela te paralisa, te encanta, assim, é increditável. É poesia, né, é uma pessoa maravilhosa, assim, super iluminada, então fica aí a minha dica. Ah, e sabe uma coisa, Tami, só pra me intrometer um pouco no seu plano de detalhe, é que eu achei muito interessante porque a série fala da Vanusa, né? Sim, exato. E eu não tinha muito conhecimento da Vanusa, assim, e aí quando eu assisti a série, eu fui até pesquisar mais sobre a Vanusa, escutei a música, né, que é Amanhãs de Setembro, que é uma música da Vanusa que dá título à série e tal, e a Vanusa é uma personalidade também muito interessante, assim, né, pra quem quiser conhecer um pouco mais dela, né, então... Exato. Bom ponto aí, Rafa, bom ponto. Pescou legal aí, eu não tinha nem sacado muito de dar essa dica, eu acabei esquecendo, mas muito bom. É, muito bom, muito bom. E aí, Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí? Menino, hoje eu tô aí, musical, né, pra fazer um belíssimo álbum, pra fazer um álbum que já foi lançado tem um mês e meio por aí, que é o novo álbum do Anthony Ramos, né, Love and Lies. O Anthony Ramos, pra quem não conhece, ele é o Onagi, do In The Heights, né, e ele também tá na nova temporada do In Treatment, também, belíssimo, e ele lançou esse segundo álbum dele de estúdio, né, que assim, é uma maravilha, assim, é um álbum pra você botar e você não pular nenhuma faixa, assim, é um álbum muito gostoso de ouvir, né, tem os clipes já de algumas faixas, e assim, é pra quem, ele brinca bastante com o pop, com o R&B, com a música latina, então, é uma mistura que dá muita liga, assim, então, é um álbum que eu tenho ouvido basicamente todos os dias, porque eu não consigo parar de ouvir esse álbum, eu tô completamente vidrado e alucinado, assim, fora que o Andrew Ramos também é um ator muito talentoso, né, então, juntou tudo, casou aí, maravilha cristal. É isso, tu? É isso, né, se quiser eu trago mais um, tem sempre mais um, tem sempre mais um de backup, né, e aí eu vou trazer um conteúdo para jovens, né, jovens de alma, que é isso que importa, mas principalmente pra quem quer se alienar, pra quem quer passar tempo, que é Outer Banks, né, saiu a segunda temporada aí na dona Netflix, 10 episódios, pra quem não sabe do que se trata Outer Banks, ela se passa numa cidadezinha dessas assim, tipo Maine, né, uma cidadezinha dos Estados Unidos, aonde um grupo de amigos, eles entram numa caça ao tesouro, né, um tesouro de um navio que afundou com 400 milhões de dólares em base de ouro que valem mais do que dinheiro, já diria SS. E aí eles entram numa aventura aí pra poder correr atrás desse tesouro, né, e ó, viu que coisas acontecem, né, muito entretenimento, é uma série muito movimentada, assim, ela tem bastante ação, é uma série bacana, assim, você fala assim, ah, tem muito conteúdo, assim, muitas histórias no colaborante, não tem, mas um passatempo, ó, maravilhoso, duas temporadas aí, duas temporadas de 10 episódios cada uma, e é sucesso demais, Outer Banks, tá, ou OBX, como eles gostam, que chama, é sério, maravilhoso, na dona Netflix. Muito bom, muito bom, tá aí, ó, dois detalhes muito bons. Dan, vamos fechar, plano detalhe dessa semana? Vamos lá, vou dar duas dicas, uma delas, nada a ver, nem é filme, série, nada, mas a primeira, na verdade, assim, eu queria ter visto mais filmes nesses últimos dias, não consegui e tal, tem vários filmes da Maria Augusta Ramos, né, que é uma documentarista e tal, que estão tudo lá na dona Netflix, e eu não consegui ver tudo, eu queria ter visto mais, não consegui ver, ela fez até o processo, né, que é um, sobre o impeachment da Dilma, que eu ainda não vi. Eu revi ontem, amigo, eu revi ontem, o processo. Então, ainda não vi esse filme, eu preciso ver, mas eu falei assim, eu vou ver um mais, muito bom, eu vou ver um mais, um pouquinho mais curto, né, que eu tava sem muito tempo e tal, tinha outras coisas, aí eu assisti O Juízo, é um documentário dela, tem uma hora e meia, e ele fala, nossa, é maravilhoso, assim, é muito interessante, você vai pegando um ódio da juíza, e você vai, assim, odiando as coisas, falando, meu Deus, o que tá acontecendo nesse mundo? É o famoso suco de Brasil, né, o filme, que ele basicamente, não sei se todos os documentários dela são assim, mas imagino que sejam, seja a pegada da diretora, é tipo assim, filmar o que tá acontecendo, e no caso tem uns caras que são meio atores, porque são menores de idade, não poderiam mostrar o rosto, mas ela tentou passar lá o que aconteceu na história deles, e aí você vai acompanhando vários jovens, que vão pras instituições, né, de internação de menores de idade, que estão em processos jurídicos e tal, por roubo, por furto, e aí você vê que é tipo, é um, o advogado tá meio que nem aí, é uma pessoa meio esquisita, a juíza dando cagada nele, o advogado tá um pouco se fodendo, na verdade, né, ele só faz lá o René, e a juíza, ela, assim, eu vi que algumas pessoas, né, depois eu botei lá a hashtag pra procurar, e muitas pessoas estavam aplaudindo a juíza e tal, não sei o que, assim, às vezes chega a ser cômico, assim, realmente, a atuação dela, né, mas é, é meio triste, assim, de ver a forma com que ela fala com as pessoas, sabe, principalmente, assim, eu fiquei bem, na hora que tá as duas meninas, que elas falaram que elas roubaram, aí elas falam, você tem mãe, ah, isso é exemplo que você dá pro seu filho, não sei o que, acho que ela, ela muito sem limites, assim, pra falar, sabe, acho que ela não reconhece ali a função das pessoas, sabe, como elas não enxergam as pessoas ali. É, é isso, assim, eu acho que é o mais, pra mim, o que mais me bateu foi isso, tipo, ela tá lá pra fazer o papel burocrático, dar cagada achando que isso vai resolver alguma coisa, né, nas pessoas, né, tipo, virar pra menina e falar, você não pode roubar, você não pode ser ladra, assim, e não entende que tem ser humano e que tem um problema muito mais complexo, por trás de tudo aquilo, né, pra ela se baixar. Uma coisa até, desculpa, desculpa te interromper de novo, né, que eu acho que também fala muito mais sobre essa situação que leva essas crianças a cometerem essas infrações, que é tipo aquele caso que eles vão perdoar a perna da menina, e aí a menina decide que ela prefere ir pra instituição do que voltar pra casa, é muito bizarro, assim, de verdade, mas é muito bom. E aí você pensa, pô, então, né, acompanhamento psicológico e tal, e aí tem uma hora também que falam, tipo, pra ela, não, porque não vai adiantar, porque a instituição não é boa, daí a juíza fala assim, isso não é problema meu, né, eu tô nem aí, isso aí é com o Estado, isso aí é com outra coisa, eu só tô aqui pra fazer esse trabalho. Então é um problema de como que as coisas não se resolvem, porque as pessoas só olham pro próprio papel, né, que tem que fazer lá, e não entendem que é tudo mais complexo. É uma hora e meia, super interessante, o último caso, você tá risada, mas é bizarro você pensar, tipo, o que acontece com o menino que não entendeu o que aconteceu com ele, simplesmente porque ele não sabe juridiquês, né, tipo, enfim. Enfim, é um filme super interessante, é uma hora e meia, não é longo, é um documentário super, super bom mesmo, assim, vale muito a pena. E, um dos motivos que eu não vi tantos filmes, e um dos motivos que eu, além de ter feito, né, o negócio aqui do Nudente e tudo mais, Estava dormindo pra descansar. Então, mas por que eu estava dormindo? Porque eu virei um olimpíador, eu estava vendo olimpíadas de madrugadas, né, eu vi, eu sou pé fio pra vôlei, perderam todos, eu vi o jogo, eu vi o jogo, perdi, né, de vôlei. Mas eu vi o Isaquias ganhar, eu vi um monte de coisa legal, eu me diverti nas olimpíadas de madrugada, aí, por isso que eu queria deixar minha segunda, meu segundo plano de detalhe, que é, basicamente, assim, tipo, é muito simples, faça atividade física, né, porque eu senti falta de fazer, nesses dias que eu não fiz tanto, eu tinha melhorado bastante algumas coisas minhas, tô com vontade de, tipo, fazer alguma coisa diferente, depois de ter visto tanto esporte nas Olimpíadas, e, mas acho que não precisa também, ninguém precisa ser atleta, mas a minha dica pras pessoas é assim, tipo, vai dar uma caminhada, vai alongar, vai, bota corpo pra mexer, vamos, vamos cuidar da saúde, é importante, importante, então, é isso, tipo, escolha uma atividade legal, e mantenha-se sempre fazendo, porque é muito importante, e é isso. E, só pra eu me manter também, porque, né, a gente se mete no plano de detalhe dos outros, viu, é que tem uma coisa que eu acho importante de falar também, disso que o Dani falou, que é o seguinte, é óbvio, né, isso que o Dani falou, fazer exercício, isso inclusive ajuda, né, a combater, por exemplo, depressão, né, então quem tá mais desanimado e tal, ir fazer um exercício e tal, ajuda, isso é comprovado, cientificamente que ajuda, certo, não cura, ajuda, tá, vamos deixar isso bem claro. Agora, o que eu queria fazer um adendo nesse comentário do Dani, que é uma coisa que eu tenho colocado no meu Twitter, inclusive, é pras pessoas também observarem, porque esses fenômenos que acontecem na hora de você ficar acompanhando o esporte, ele é muito interessante, principalmente quando você tá dentro de casa, numa pandemia e aí isso se torna, né, um entretenimento, então você vai acompanhar os esportes e tal. É interessante a gente acompanhar e torcer e gritar pelo Brasil e torcer por aqueles atletas, é muito importante isso e eu acho que a gente tinha que sempre fazer isso. Agora, agora depois da pandemia, é que começa realmente a verdadeira maratona que esses atletas passam, porque é muito importante a gente ressaltar que as Olimpíadas acontecem de quatro em quatro anos, e esses caras, eles trabalham disso. A maioria dos atletas brasileiros que foram para as Olimpíadas não tem qualquer tipo de incentivo, então assim, é muito importante da gente ressaltar isso. E aí, eu digo isso por quê? Porque é muito legal as pessoas terem se tornado, como o Dani falou, os Olimpíadas e tal, mas é importante a gente se tornar atletas também, entendeu? A gente incentivar essa galera a estar competindo, e você tá sempre divulgando os resultados, e falando, e sabe, e torcendo realmente e tal, entendeu? Mas é isso, tipo, é seguir nas redes sociais, acompanhar o pessoal, é legal pra também apoiar o esporte, né? Sim. É, e aí tem um podcast também, que essa aqui é o meu complemento ao que o Dani falou, que tem um podcast que é o O Assunto, né, da Renata Lupretti e tal, mas que agora tá sendo comandado, porque a Renata tá de férias, então tá sendo comandado pela Natuzaneri, é o podcast O Assunto, tem um episódio deles que eles lançaram recentemente, agora, dia 9 de agosto, que é o Vida Depois da Medalha, e é um podcast muito legal, porque inclusive a Natuzaneri vai conversar com a Ana Moser, que foi uma das grandes medalhistas, uma das primeiras medalhistas brasileiras no vôlei e tudo mais, e ela hoje, ela trabalha justamente pra, é numa ONG que chama Atletas pelo Brasil, que é uma ONG que olha e tenta dar estrutura pros atletas, então ela vai explicar justamente como que é feita, como que tá essa estrutura, e cara, é desesperador assim, basicamente, só pra vocês terem uma ideia, eu vou passar muito por cima aqui, mas basicamente, os resultados que a gente viu agora nas Olimpíadas, é fruto do que foi investido nas Olimpíadas do Rio 2016, por quê? Porque o governo federal resolveu injetar uma grana no Brasil, na base, pra ajudar com que os atletas tivessem um desempenho bom na Rio 2016, a gente teve um desempenho ok na Rio 2016, só que agora, nas Olimpíadas de 2020, a gente teve o melhor resultado da história do Brasil em Olimpíadas, e isso é fruto de investimento, a gente tá falando de oito anos de diferença, pro investimento, pro resultado, então, no momento em que há um corte, em que há uma ruptura, que é o que está acontecendo, o governo Bolsonaro tá fazendo um desmonte também nessa parte, é importante a gente saber que, provavelmente nas Olimpíadas em Paris, pode vir uma tragédia, por exemplo, entendeu? O que é muito ridículo, porque uma das principais formas de você incentivar o esporte, tá sendo por meio do exército, então, isso poderia ser justamente o governo a mais ajudar, mas nem isso eles entendem, enfim, nem isso eles sabem, que eles podem, eles podiam, tipo, sei lá, usar isso pra dar mais grana pro exército ainda, mas não, eles estão fazendo do jeito mais burro ainda, do que já é possível, toda a burrice extrema. Pois é. Ah, gente, mas é bom que o Medina não ganhou, né, ganhou experiência na próxima, e nem seleção masculina de vôlei, beijos, sim, e aí eles vão tudo encaixar a vacina na agenda, né, que é muito difícil. Ah, sim, nossa, demora muito, né, gente? É, nossa, atrapalha demais o tempo. E fica por aqui o nosso podcast, o Esporte Ação. Chegando aqui no final do podcast, podcast de animação 426, tivemos esse papo aqui maravilhoso, sobre expectativas, filmes que estão pra vir agora, né, no segundo semestre de 2021, e a gente teve aqui as presenças da Tami, do Edu, que vieram ajudar a gente aqui a discutir os assuntos. Tami, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, a gente adora ter você aqui, e deixa o convite, Tami, quem quiser te acompanhar, quem quiser ler você, acompanhar em rede social e tal, como é que faz pra chegar aí até as coisas que você tá produzindo? Ai, meninas, obrigada de novo, eu também adoro estar aqui com vocês, é um prazer, tô muito feliz por esse convite. E bom, vocês me acompanham lá no Cineclic, cineclic.com.br, agora eu vou estar de séries, tá gente, vou tirar 15 dias de séries, porque eu mereço, mas, continue acompanhando lá, a gente tem críticas, a gente tem rádio de news, a gente tem ficha de filme, enfim, a gente tem tudo sobre o inundo do entretenimento, cinema, série, então é só acompanhar a gente lá no site, e as minhas redes sociais, eu tô no Twitter, meu arroba é tamisvl, com T-H, e o meu Instagram é tamisv, então vocês me acompanham lá, eu falo de tudo um pouquinho, e é isso, obrigada mais uma vez. Obrigado você, mais uma vez. Eduzinho, obrigado também pela sua participação aqui, sempre preciso, sempre com informações relevantes aqui, a gente adora ter você aqui, Edu, foi maravilhoso mais uma vez, e também deixo o convite aí, agora que a gente sabe que vai ter mais sacer show aí, porque você vai entrar de férias, vai ter logado, muita produção aí vindo, né Eduzinho? Menino, já peço desculpa aos ouvintes, que conseguiram chegar até o final, né gente? Eu sempre digo que eu sou um pouco descontrolado, Ainda mais quando a gente tá com as pessoas que a gente tem intimidade, ainda a gente fica um pouco sem controle, né? Até a Tami, já estamos gravando a segunda vez, já, já de casa, já de casa, best friend, um pouco descontrolado, gente, mas é isso, todo domingo, logadinho, em algum momento do dia vai sair, estamos chegando na edição 300, né? Estamos chegando em outubro, né gente? Mas fala que eu tô chegando, estamos chegando, vem aí, sempre trazendo aí o melhor da TV, dos streaming, né? Dos reality show também, que a gente comenta, as loucuras, tudo, e eu vou estar de férias também, mas no caso eu tô de férias só do trabalho mesmo, vamos continuar fazendo podcast, né? Então, logado de podcast domingos aí, e sacer show com fé em Deus, de DJ, segundas-feiras, em algum lugar no seu feed, eu acho, é isso gente. Sensacional, sensacional Edu, obrigado, Dan, obrigado também pela participação, mesmo contundido, o Dani veio, falou, e tá aqui, revoltos também com a vida, né Dan? Isso, não fiquem revoltados, não fiquem, não fiquem chateados, tá tudo certo, eu não quis desanimar ninguém, beijam os filmes, sejam felizes, assustam muito a Viva Vovas Negra, Mulher Maravilha, Esquadrão Suicida, Esquadrão Maravilha, sei lá, o que você quiser, e é isso, me sigam no arroba danielcuri, com Y no final, lá no Twitter, e é isso gente, valeu por ouvir o podcast, até o final, e até semana que vem. É isso aí, o podcast CinemaSol 426 fica por aqui, e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design, Tudo isso é forma com função, é design estratégico, é isso aí.